Estamos ao vivo aqui na Walking Terapia, uma instituição sem fins lucrativos, que faz um trabalho principalmente com crianças com necessidades especiais. Eu vou conversar com a Andréa, que coordena, ela que é fonaudióloga. Primeiro, vamos contar um pouquinho, Andréa, o que é a ecoterapia? Então, a ecoterapia, ela é uma terapia onde a gente utiliza o cavalo como um agente terapêutico. Por que o cavalo? Porque o cavalo, ele tem um andar 95% semelhante ao andar do homem. Então, a hora que o praticante está em cima do cavalo e o cavalo começa a se deslocar ao passo, ele tem um movimento que é tridimensional, movimento para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Esse movimento acontece ao mesmo tempo. Então, a sensação que ele tem é como se ele estivesse andando com as próprias pernas. O corpo todo dele é estimulado. Então, em 30 minutos que ele fica em cima do cavalo, ele recebe de 1.800 a 2.200 estímulos para o cérebro e para o corpo. Então, é uma descarga de estímulo muito grande, onde esse trabalho, só o fato dele estar em cima do cavalo, ele vai ter desenvolvimento no aspecto motor, onde ele vai ter melhora. Do tônus muscular, que é a condição do músculo, ele vai melhorar a postura, equilíbrio. Na questão de fala, também já foi comprovado que a ecoterapia facilita todos os processos nervosos envolvidos na função linguística, tanto de expressar quanto de receber. Na parte de musculatura orofacial, a fonaudióloga consegue trabalhar as funções que são vitais para a gente, que é a função de mastigar, de sugar, de deglutir. Porque muitas crianças chegam aqui sem conseguir fazer esse trabalho. Ela não consegue mastigar, ela não consegue sugar, ela não consegue deglutir. São funções que são tão básicas para a gente, tão fáceis no dia a dia, que para eles são muito difíceis. Então, assim, o próprio cavalo, com o passo dele, o caminhar dele no solo, ele já estimula toda a musculatura orofacial, musculatura da laringe. Só que isso associado com o trabalho do profissional específico, ajuda muito mais ainda. Qual que é o tipo de criança que você atende hoje? Crianças com que tipo de deficiência? Bom, a gente atende crianças com diversas síndromes, não só síndrome de Down, mas diversos tipos de síndromes, paralisia cerebrais, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós temos diversos casos de crianças que não têm diagnóstico médico fechado. Não temos só crianças, a gente tem idosos que tiveram sequelas de derrame. Muitos adolescentes com lesão medular, traumatismo crânio encefálico. Então, assim, é um leque gigantesco de quadros. A ecoterapia, a indicação, assim, para você começar a fazer uma ecoterapia, a partir dos seis meses de vida, já você pode iniciar a ecoterapia. Então, assim, e não é só para pessoas especiais, para qualquer tipo de pessoa, porque a ecoterapia, ela trabalha com o emocional, ela tira o estresse, a tensão. Os primeiros dez minutos de contato com o animal, você tem liberação de serotonina, endorfina, acetilcolina, que são neurotransmissores que dão sensação de prazer, de bem-estar, que tiram a dor e bem-estar é sinônimo de saúde. Então, assim, é uma terapia que muitas pessoas acham que é nova, mas não é. Ela é muito antiga. Ela vem desde Hipócrates, antes de Cristo, que ele já recomendava andar a cavalo para a regeneração da saúde. Então, assim, o cavalo, a gente usa uma frase para ele, que ele é um animal, assim, eu te aceito do jeito que tu és, ele é livre de qualquer preconceito. Então, assim, nós percebemos que, além de tudo isso, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, ele não tem medo de tentar em cima do cavalo. E é uma terapia prazerosa, porque ela é lúdica, ela é o ar livre, ela é em contato com a natureza. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conhecer mais um pouco sobre a walking terapia e contar alguns casos aqui. Tem o Guilherme, que já está há quatro anos fazendo esse tipo de tratamento, com resultados muito interessantes, mas a gente vai falar sobre isso já, já. Ana Kaline, ao vivo, para a TV Assembleia.